Então pessoal, retomando aí Nossas dicas do Mel9 O Mel9 A gente vai fazer aí Agora a parte de Clarinete, que é o registro 5 A gente fez a flauta Por último A gente vai fazer o clarinete agora O clarinete A gente pode usar bem Nota por nota, porque é muito Significativo o timbre Porque é um som Mais apropriado para o agudo Então a regulagem que vocês devem fazer Mais ou menos Dry quase no zero O efeito lá, quase no fim O ataque, nada de ataque Ele poupa, ele segura Ele abafa o som, o ataque Se você colocar muito Isso está quase no final também Olha Vai ser um Um registro Que lembra bem o O clarinete Quanto você Colocar nota por nota É melhor do que acorde Nesse registro É uma dica que eu dou Vou fazer um trecho De uma música conhecida Para vocês sentirem Ok 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 Música 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 Saxofone Música Música A gente vai usar o efeito agora Brass, é o 7 do Mel9, olha que legal ataque em metais, né? Música 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 Regulagem de drive no mínimo Um pouquinho de efeito, o ataque na mesma posição E o sustain quase no final E sai isso daqui Pra vocês terem uma ideia Vou fazer um pedaço aqui De qualquer coisa For my life The soul have a taste For forever Not for better Forever The soul remains The soul remains